Pra lá a gente vai falar um pouquinho sobre o diálogo finlandês. Lá no livro eu exploro um pouquinho disso, você pode entender um pouquinho mais, com mais detalhes, se você ler o livro. Mas eu quero falar sobre duas coisas, duas etapas finais desse capítulo, que é o diálogo finlandês e a parte de valor das ideias. Bem, sobre o diálogo finlandês, tá muito nítido no livro o que eu queria transparecer com isso. Mas eu quero dar pra vocês um pouco de viés prático pra isso. Porque nem sempre o que a gente fala na teoria, na prática, é igual. E algumas coisas eu percebi com o ato de você ouvir mais sobre o seu consumidor, ouvir mais quando você tá elaborando um tipo de projeto. As pessoas, elas realmente ficam muito incomodadas com isso. Muito, muito. Em especial pessoas que são ansiosas. Pessoas que são ansiosas, pessoas que querem tudo muito imediato. Cara, eu tenho um problema com essas pessoas. Porque eu quero trazer a coisa o mais perfeito no sentido de que, cara, eu tô entendendo completamente o que essa pessoa tá falando. E normalmente essas pessoas, elas estão com pressa de resolver. E aí, com essas pessoas, por uma questão de entender o que aquele stakeholder precisa, o que aquele cliente necessariamente precisa, eu digo, olha, eu sei que você trabalha com muita pressa, mas eu preciso de mais tempo pra poder saber de você extrair esse tipo de dúvida pra poder resolver esse problema. É capaz da gente perder informações na hora da pressa da comunicação. E aí, a pessoa fica super, acho que não precisa e tal, e fala de qualquer maneira. E aí o que acontece? A gente acaba perdendo muito mais tempo refazendo coisas que não estão tão claras, ou que não estão perfeitamente construídas, do que necessariamente se nós pararmos um tempo e dizermos, cara, não entendi completamente, eu preciso entender o que você quer dizer. Então, sempre quando você for entrar em contato com um cliente pra resolver algum tipo de problema, que você estiver construindo alguma coisa, seja claro em dizer, eu preciso de tempo pra poder economizar tempo. A gente vai gastar um tempo aqui agora. Mas se eu entender completamente, tirar todas as dúvidas, a gente vai ganhar tempo. Mas não acredito que isso vai resolver todos os seus problemas. Ao contrário, vai ter momentos em que você vai ter mais dúvidas. Quanto mais a gente sabe, mais dúvidas a gente tem. Como eu diria lá no desenho animado, só os idiotas têm a certeza. Então, quanto mais você souber sobre o projeto, talvez mais dúvidas você vai ter. Mas isso vai ser bom porque você vai construir de maneira mais precisa aquilo que você estiver construindo. Então, cuidado na hora de você também vender uma certeza absoluta de que mais tempo no briefing vai fazer com que você vai ganhar mais tempo no futuro. É óbvio que em teoria sim, mas algumas coisas podem acontecer no meio, no intervalo dessa construção e pode gerar problemas e você vai ter que resolver esses problemas, tá? Então, sempre peça um briefing e também um debrief também. Ou seja, depois da primeira apresentação, você reveja aquilo que você precisa resolver de questões, tá bom? Isso tanto em pesquisa, mas não significa só que você vai tratar disso quando você estiver falando de pesquisa. Algumas vezes você vai estar falando de construção mesmo, de briefing, de demanda de construção, de melhoria do produto, do projeto, etc, etc. Então, sempre invista bastante tempo construindo uma imagem. Bem, a gente já falou há um tempo atrás que quando a gente está falando de invenções novas, todo mundo já inventou alguma coisa, certo? Todo mundo já inventou alguma coisa. Então, como é que você vai apresentar um negócio que é criativo e diferente que nunca ninguém fez? Primeiro lugar, a gente precisa entender que pode ser que uma pequena ideia, uma pequena ideia de diferencial possa ser aquilo que vai dar um grande diferencial para aquilo que você está fazendo. Eu lembro que há muito tempo atrás, a gente, eu, trabalhando com cosméticos, a gente tinha alguns produtos que tinham um substrato, que tinham um substrato, olha, que tinham o Blem, que eram da área alimentícia. E aí, em algum momento, a gente colocava, tipo, não sei quem lembra que a avó usava, que a mãe usava, que era molho de alho. Tinha algumas coisas bem bizarras na época, que eram muito diferentes. Eu lembro que a primeira vez que um cara me apresentou um shampoo de chocolate, eu falei, cara, isso não vai colar. Cara, definitivamente, isso ninguém vai querer ficar com cheiro de chocolate no cabelo e não vai querer colocar coisa de chocolate no cabelo. Isso é bizarro demais. E aí, o que aconteceu foi que, alguns anos depois, uma grande marca popular lançou um shampoo de chocolate. e, por acaso, eu estou nessa marca, eu trabalho com essa marca. Mas, assim, então, às vezes é um diferencial que as pessoas já fizeram parecido, mas não igual, você dá uma mexidinha e dá certo. E hoje em dia, voltou com essa coisa do Hair Food, né? Tem algumas marcas lá fora que trabalham até com esse nome, Hair Food. Ou seja, colocar um alimento, coisas que alimentariam o corpo, entre aspas, que alimentam os cabelos. Então, às vezes o mindset é uma coisa, é um detalhezinho que causa diferencial. É isso, na verdade, que acontecia com a empresa onde eu trabalhava, uma das empresas que eu trabalhava. A gente não vendia design, a gente vendia ideias criativas especialmente ligadas com a beleza e cosmética. Então, a gente tinha, a gente lançou, onde é que a gente lançou? A gente fez um produto chamado UTI Capilar. Olha só, cara, que bizarro. Era UTI Capilar e o UTI Capilar, ele servia como... O cabelo que estava muito detonado, ele era como um conjunto de coisas, era um kit com vários itenzinhos que o somatório deles poderia tratar o teu cabelo para recuperar o seu cabelo. Mas olha só que legal. Tinha outros produtos que vendiam separadamente que faziam isso. Na verdade, os produtos que a gente tinha na cabeça eram produtos relativamente normais. Vendia separadamente e não se vendia só em conjunta. Mas a gente identificou que o processo de usar um, depois outro, depois outro, depois outro fazia com que houvesse uma recuperação muito grande do cabelo. Então, a gente teve a ideia. Oh, recuperação grande, o que é isso? UTI Capilar. A gente vendeu, eu não me lembro qual foi o valor, mas eu lembro que foi um valor que pagava o salário da equipe toda durante um ano. Então, assim, a gente pagou o salário da equipe toda só com esse... Na verdade, não era nem com esse cliente, era só com esse projeto chamado UTI Capilar. Ou seja, era uma ideia de produtos que já existiam e a gente só precisou colocar ele de maneira reordenada para que a gente pudesse vender a ideia do que ele pudesse fazer de maneira clara. A gente contava uma história, entre aspas. Quando a pessoa ouvia falar UTI Capilar, ela já entendia toda uma história do que acontece na UTI, só que voltado para o cabelo. Então, uma outra coisa também que é importante a gente saber é que saber contar uma história também agrega valor àquilo que você faz. Tudo tem uma história, mas quando você constrói uma história... Eu tenho lá no blog, eu acho que eu já falei para vocês, só que eu não sei se alguém leu. Então, para ter um bônus aí, a gente pode falar um pouco sobre a minha experiência com o storytelling, mas você tem que comentar lá no vídeo. Aí vocês podem tirar dúvidas de como usar o storytelling na carreira ou no produto, mas vocês vão ter que perguntar lá no meu blog. Você tem que entrar lá no blog, perguntar e comentar lá, que aí eu leio os comentários e aí eu faço as perguntas baseadas nisso, tá bom? Então, saber contar uma história, tanto na hora da venda, esse produto foi incrível também, porque a gente não só lançou a marca lá, botou lá num fundo branco para vender. A gente fez todo um roteiro de venda, um roteiro de construção. A gente pesquisou, a gente fez algumas coisas para vender aquela história. Se a gente vendesse, por exemplo, naquela época eu não participava dessa etapa, mas se eu fosse vender naquela época, isso tem o quê? 20 anos, se eu fosse vender naquela época eu era um garoto, eu não ia saber vender essa ideia, mas aí um cara lá que era um mega vendedor, era designer também, mas vendedor não só de produtos, era um vendedor de ideias, o cara sabia como trabalhar a história contada para que você pudesse agregar valor àquela ideia, o cara era incrível, incrível. Então eu aprendi muito com ele, o Vilela, o Vilela hoje acho que ele não está nem no Brasil mais, mas cara, uma coisa que eu aprendi com ele é como vender uma ideia. Então dá uma olhada lá no blog, para falar sobre storytelling, vai ser bem bacana. Então a partir do momento que você tem uma ideia, você precisa agora organizar ela para gerar valor e venda. Então, o trabalho agora de home office agora para vocês é, vai lá no livro, vai lá no livro não, leia o livro, pelo menos essa etapa e vamos tentar explorar mais essa questão de construção de valor, ok? Então vai lá, dá uma olhada no livro, nessa última parte do capítulo de criatividade e vamos tentar juntar essa coisa de criatividade, briefing e construção de valor, tá bom? Que isso tudo tenha a ver da primeira etapa de construção do seu produto. Quando você tem aquela ideia criativa, quando você vai testar ou receber o briefing, se for, no caso, se você não estiver inventando, você vai ter que receber o briefing, mas o briefing também pode ser entendido também nessa parte como testar. Então você tem que ouvir o consumidor, testar e depois vender para o consumidor de volta. Uma coisa que a gente chama de debrief. A gente vai pegar o briefing do consumidor, a gente vai testar, aplicar e depois a gente vai enviar de novo para ele. Muitos designers têm medo, eles falam, ah, não quero testar porque o cliente estraga o meu projeto. Ah, porque não. Na verdade, tem medo de que a sua ideia não seja completamente aceita. Tem dois motivos para que ela não possa ser completamente aceita. Ou a ideia é horrível, ou então a ideia é mais ou menos ruim, ou então você não soube vender a ideia corretamente. Então existe, às vezes tem uma ideia muito incrível, tem uma ideia maravilhosa, uma ideia super inovadora, mas as pessoas não conseguem vender essa ideia. Então vai dar uma olhada lá, a gente fala um pouco sobre valores das ideias, para a gente entender o quanto uma ideia, às vezes pode parecer simples, pequena, mas se você vender ela de maneira correta, você consegue deslanchar ela e fazer sucesso na sua carreira, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido, isso aqui é o teu final, por ter assistido. Seja criativo, seja genial. Tchau.